Fala meus vencedores, hoje eu vou dar uma dica de como evitar cristal de gelo no sacolé gourmet, geladinho, lidim, como que você fala isso? Eu não sei vocês, mas eu odeio esses cristais de gelo, mas hoje eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar muito em relação a isso E como eu sempre falo aqui, que você já sabe, não é a liga neutra meu amigo, não é só a liga neutra Temos muitos fatores que ajudam o cristal ser formado e temos muitos fatores que ajudam ele não ser formado E hoje vamos falar sobre esse cristal de gelo Antes de mais nada, já sabe né, deixa o seu like pra ajudar o canal e se inscreva no nosso canal hein Bora pra mais um vídeo? Mais uma dica com o Venancio? Uma forma, eu vou te dar algumas dicas pra você fazer que eles acabem e não é liga neutra, essa é a verdade A gente tem que entender que quanto mais rápido congela, mais chance tende a ficar mais cremoso, essa é a verdade Então quanto mais demora, mais chance de ficar com muito gelo, essa é a outra verdade Então eu vou te dar algumas dicas que talvez você não pensou Você já pensou em botar os ingredientes tudo na parte de baixo da tua saladeira? É meu amigo, se ele ficar gelado, o que acontece? Ele vai congelar mais rápido Hum, você já pensou nisso? Acho que não hein Ou você pode bater tudo quente mesmo né, normal, temperatura ambiente, não quente de fervura Mas temperatura ambiente E você pode botar em alguns jarros, diferente né Sem ser o jarro do liquidificador, você pode botar em outros jarros E quando você vai batendo outros, você vai deixando eles aqui, entendeu? Durante duas, três horas, eu recomendo você aumentar a tua geladeira, o teu freezer no máximo Ah, Venando, só quanto de vezes vai aumentar Gente, a gente tem que investir, cara Põe preço no teu sacolé Precifica o teu sacolé pra cobrir esses gastos Outra forma que você pode pensar é aumentar os produtos que você põe A qualidade faz toda a diferença Como você botar mais pó Como o Nescau, o leite ninho Muita gente, cara, pra fazer o sacolé de leite ninho Põe seis colheres de leite ninho Gente, eu ponho dezesseis colheres Meia lata Mas faz toda a diferença Faz toda a diferença A gente não pode querer segurar o ingrediente Que vai refletir na qualidade Então quanto mais gordura, mais chance Nossa, o sacoléu vai ficar cremoso Essa é a verdade Outra forma que você pode fazer É botar na parte de cima do freezer Normalmente essa parte aqui de cima Vou mostrar pra vocês Não tô em casa Mas essa parte aqui de cima Ela é ultra Porque esse freezer não tem escrito Mas é uma parte de congelar mais rápido Onde muitos freezers falam que é ultra congelamento Essa parte de cima, ela congela mais rápido Então é ideal você botar o sacoléu nessa parte de cima O meu freezer, na minha casa Ele tem aquela parte de gelo Gente, essa geladeira que tem essa parte de gelo É muito boa, muito Tanto antiga como freezers Porque congela mais rápido, cara Congela muito mais rápido Muito, muito, muito mais rápido Fazendo que teu sacoléu fique com menos gelo No teu freezer você tem que tentar separar A parte dos congelados dos descongelados Porque senão vai criar gelo Não põe sacoléu descongelado em cima de sacoléu congelado, gente Não põe do lado, que passa o calor Tenta separar tudo No futuro, quando você tiver dinheiro Você pode comprar um freezer Existe freezer Freezers de ultra congelamento Que é um freezer especial pra sacoléu Onde é uma temperatura quase menos 30 graus Congela muito rápido Muito, muito, muito rápido Mas já que a gente não tem dinheiro A gente vai entender essas dicas básicas Que é Fazer o teu sacoléu com produtos gelados Separar o congelado dos descongelados Botar mais ingrediente Se você acha que a liga neutra ajuda, cara Use mais Depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre liga neutra Mas é praticamente isso, galera Essa foi a dica de hoje Vamos exterminar o gelo do nosso sacolé, galera Vamos exterminar Chega desse gelinho Chega de sentir que nosso ingrediente, nosso produto é inferior A gente rala pra caramba pra fazer produto bom Sabe, a gente Só a gente sabe quanto tá o preço no mercado A conta de luz pode aumentar Pode, mas, cara Aumenta o teu freezer Separa Tenha consciência, sabe Fazer isso Vai gastar mais tempo Vai demorar mais Você botar embaixo Vai, mas faz toda a diferença no teu freezer E no teu sacoléu Então, gente Vamos focar nessas dicas Temperatura do teu congelador Ingredientes que você usa Temperatura que você usa dos teus ingredientes Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada por assistir o vídeo até o final Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal E, ó Esquece Esquece É Flocos de gelo Esquece Agora é só qualidade Padrão fixo Valeu, galera Muito obrigada por assistir o vídeo até o final E até a próxima dica Tchau 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 Tchau